Vou mostrar a nova atualização da addon japonesa de One Piece, galera Dessa atualização veio a fruta do Inel com os poderes de raio Além de muita coisa legal, correção de bugs e muito mais Pra quem não conhece, é um addon que tem uma variação enorme de frutas Temos também roupas e várias coisas incríveis que eu vou mostrar agora pra vocês Galera, estou trazendo a nova atualização da One Piece japonesa E galera, nessa nova atualização eu vou falar o que veio de novo aí Explicar um pouco mais sobre a addon e vamos nessa, galera Primeiro que veio de novo foi o foco, o principal dessa atualização foi a fruta do Inel Que é a fruta do trovão, do raio, trovão como se prefere chamar, galera Primeiro vocês vão escolher entre marinha e ser pirata Claramente eu sou pirata de alma e coração Vão selecionar uma família e você ser bem uma família E pronto, galera Tem aqui a aba, está bem clara e bem escrita que é a aba do haki Do rei e tem a aba da família Que é a aba, ó, essa aba, haki normal, haki do rei, tá? São duas abas importantes, galera Se você quiser ter o haki do rei e haki normal Deixa eu achar a fruta do Inel aqui, galera Deixa eu achar onde foi parar essa fruta, galera Que eu não sei de qual é o nome Mas é a fruta do raio Fruta do raio, fruta do raio Tem que exponder, vai ter até o dragão de raios Eu acho que não pega, será que pega sim? Ou até com medo da fruta? Deixa eu testar aqui com vocês É, não pega não, não pega não Tem que achar a guma, a guma, a guma do Inel, galera Eu não sei o nome da guma, a guma do Inel E eu tenho aqui os nomes dos golpes Mas não tem a fruta dele de cara Basicamente Então, galera, voltando aqui Após uma hora procurando essa fruta Eu realmente, finalmente achei E vou mostrar os poderes dela pra você Temos primeiro esse poder do raio Olha que top Você vai cair raios do céu Aí tem aqui essa bola gigantesca Você vai fazer uma bola gigantesca negra de raio Olha, muito roubado Olha isso, galera Nossa, deve ser um Olha isso, que forte Nossa, se não tivesse alguma no Mi Tá save da vida aqui, ó Tem essa daqui Que eu Basicamente Eu não sei Aí temos essa daqui Que eu acho que é o dragão de raios Não funcionou Temos aqui vários raios Que você vai soltar Partículas de raios em volta Tem aqui um ataque básico de raios Que você vai teletransportar também Tem aqui que você vai virar o deus raio Gordão E top Design dele Bem top mesmo Você vira o deus raio Basicamente Esses são todos os poderes da agumanomi do Inel, galera Que tem aqui na A Isso é bem legal Na A Uma coisa importante Você não precisa remover a agumanomi Se você quiser usar a agumanomi Só você comer em cima da agumanomi Que você esteja já utilizando Igual eu aqui, ó A da pata Os poderes da da pata aqui, ó Tem a da pata, galera Vai ter aqui, ó Bem legal Se eu mostrar todos os agumanomi, galera Vai perder até a graça Porque tem muita agumanomi aqui, ó Tem essa Ó, tem esse daqui, ó Que eu não sei Que é a teletransporte Que eu posso utilizar da pata Bem legal mesmo Mas eu tenho que ver a do Luffy agora A gomomomomi Vamos aqui, ó Se não for a do Luffy Nós testamos aqui Até quanto ano eu acho do Luffy Nós vai testando Esse daqui eu acho que é da Molo, galera Não, esse daqui Eu acho Deixa eu ver Esse daqui É um gigante Eu não sei dizer qual que é essa Esse daqui Gura Gu Ganhou uma espada Não sei se esse daqui é de Ah, eu acho Que esse daqui é aquela Que você tem o poder do peso, sabe Tipo assim Ficar mais leve Mais pesado e tal Eu acho que é essa daí Basicamente Ah, já ficou de noite Eu nem percebi, galera Sendo sincero Eu não tinha percebido Que tinha ficado a noite Mas tá Tem aqui a do Barba Negro Você vai ter aqui o poder das chamas negras Aqui, ó Da escuridão Como você preferir chamar Ó, tem a escuridão Escuridão Vai ter aqui, ó Escuridão Eterna Tipo um amateraço Esse daqui que é o soco da escuridão Ó, meu braço ficou até negro Tem aqui o ataque do Barba Branca também Pra você poder utilizar bem top mesmo Essa agomomomi aqui Não é a minha favorita Porque eu não gosto desse personagem Pra mim Eu tenho raiva do Barba Negro Mas Vai de pessoa pra pessoa Esse daqui Ah, esse daqui é a volta dele normal Com os mesmos poderes Acho que essa daqui Deve ser a do Luffy Então Essa é a do Luffy Ah, gomomomomi Tá, tem um gear Galera Tem aqui o haki De ver que barra Aqui, ó Ó, galera Pra quem não sabe Tem o haki do rei Haki da observação E haki do armamento também Ó, temos a versão normal E a versão full Ó, essa daqui é a versão full Ó Nem mostra partícula Mas tá Tem aqui Deixa eu ver aqui O gear 2 Deixa eu ver se eu ponho o gear 3 Não, eu quero usar o gear 4 Não, eu tenho o gear force, né Forma mais evoluída Dá pra me desativar E depois ativar Novamente aqui E esperar agora o haki Carregar Mas tem aqui, ó Os golpes Gomomomi O rocket também tem aqui Pra você poder utilizar O pistola também, né Que é o clássico do Luffy, né O primeiro e claro Que ele mostra pra gente Ó, galera Se é uma anomia Tipo assim Se o Ah, eu tenho o gear 3 Vamos aqui, ó Vamos equipar o haki do armamento Beleza O gear 4 Aí tem essa forma do gear 4 aqui, ó Tem aqui os ataques especiais Esse ataque aqui, né Tem também Aquele soco de fogo do Luffy, né Basicamente também Tem aqui o gear 3 O gear 4 normal, né Na verdade eu queria mostrar Qual é a forma de soco de fogo do Luffy Eu não sei, galera Eu não sei onde tá essa forma, hein Deixa eu apanhar o gear 3 Pra ver se ele... Não, não tá no gear 3 também, não Não sei, galera Qual o gear que tá essa forma Era pra estar no gear 3 Gear 4 Deixa eu ver Gear 4, não, não É, então não sei, galera Depois, após um tempo De você utilizar os poderes Da sua Agumanomi Ele vai acabar Isso é normal, galera Isso é normal até demais Tá Além disso Dessas Agumanomi Vai ter várias Agumanomi Diferentes Tem a do Kaido Do Dragão Tem a da Areia Tem a do... A da Linhas Que é do Don Flamingo Tem a da Luz Tem a do Gelo Tem a do Vento Tem a do... Do Vento não Da Fumaça Tem a das Chamas Do Ace Tem várias Agumanomi Diferentes Galera Se eu ficar aqui Eu vou ficar até amanhã Falando Tem a do Buda E outras Aí Além de Agumanomi Também temos alguns trajes O meu traje favorito É o traje desse Do Luffy aqui E tal Bem legal esse traje Também tem o traje Do... Do... Do Sabo Aqui pra você poder utilizar Além dos estilos de luta Tem aqui Estilo de luta Aqui, ó Tem vários estilos de luta Né Que é o estilo de luta Do Sanji Aqui, ó O chute dele Tem esse daqui O Tenkai Que você vai ficar bem duro Aqui, ó Se o inimigo vão te botar Você não vai levar dano Esse daqui Tem esse de chamas aqui Então tem vários estilos De luta diferentes Pra você poder utilizar Isso é bem legal, galera Isso é bem top mesmo Tá Além dos estilos de luta Aqui Meu Deus Não consegui usar O novo golpe do Luffy Deixa eu ver se eu acho Aqui, ó Temos aqui a roupa do Roger Que é uma roupa minha Favorita também Deixa eu ver se eu acho Aqui o golpe do Luffy Eu quero mostrar pra vocês Esse golpe do Luffy Cadê o golpe do Luffy De fogo, ó Ó, tem esse golpe aqui E esse daqui Eu acho que é Deixa eu equipar o hack Do armamento Acho que é esse daqui, ó Ah, esse daqui, ó É, pistola avançada Não sei, galera Não sei onde tá O golpe novo do Luffy Mas ele foi adicionado É basicamente Aquele soco de chamas Do Luffy Com o hack do armamento Entende? Basicamente Esse golpe foi adicionado Só que eu não sei onde tá, galera É, realmente É esse daqui, ó Esse golpe aqui, ó Deixa eu equipar o hack, né Aqui, ó Ó, esse golpe aqui, ó Top, top Demais esse golpe, galera Top demais Além disso Tivemos aqui também O hack do rei Pra quem não sabe Tem o hack do rei O hack da observação também Só que eu preciso achar Aqui o hack, né Deixa eu ver O hack da observação Cadê o hack do rei? Quero o do rei Do rei, 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 rei Deixa eu pôr aqui Será que aparece Aqui Aqui, ó O hack do rei Aqui, ó O hack do rei Galera, o hack da observação Nada mais é do que assim É bem simples O hack da observação Você vai clicar e você vai saber Onde o inimigo tá Se o inimigo tá perto Longe Você vai clicar aqui, ó E pronto, galera Você é a localização De todo mundo Que tá perto de mim Desde mobs Até inimigos É bom pra localizar inimigos E também pra localizar mobs Que você precisa Aí tem o hack do armamento Que eu já mostrei pra vocês Tem aqui o hack do rei, né Que eu vou te mostrar aqui, ó Tem as partículas Só que nem sempre pega de cara, né Ele vai ter os partículas aqui Tanto quanto você dá soco normal Quanto você dá soco com Aí, ó Nem de cara ele pega Às vezes ele não pega, né Até usando espada Você vai ter essas partículas Tem uma variação enorme De espadas diferentes aqui E tal Essa daqui é a espada do Ace Ahnão Aqui, ó Vai, pega o hack do rei Hack do rei não quer pegar, galera Eu acho que eu não tenho o hack carregado Deixa eu ver o hack do armamento E o hack do rei De cara não pega Mas aparecem as partículas Quando a gente vai pegando O hack do rei, galera Tá As variações de armas Tem várias armas diferenciadas Várias espadas de vários personagens Do Inel Do Nosso querido Osouro E várias outras espadas Diferenciadas Tem o Shilling Do Ysop também Pra você poder utilizar Aqui, ó E tal Bem legal mesmo Aqui, ó Pra você tacar as bombinhas, né Eu queria usar o hack do rei Esse que eu queria agora, galera Ahnão Pegou de cara Ahnão Sou azarado mesmo Ele não pegou de cara Mas tá, galera Além disso, tem vários tipos De máscaras E chapéus Diferentes Pra você poder utilizar Aqui E tal Um mais top do que o outro De acordo com o personagem Que você queira Além de várias missões E vários outros Poderes e habilidades Você pode utilizar Esse daqui Eu não sabia que dá pra utilizar Não Tem esse daqui Que é o giro do Luffy Ó Dá pra usar o giro do Luffy Que top Virei uma hélice Tá, 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 tá Tão foro por tudo Galera É bem legal Me roubar isso daqui Mas tá E vários outros poderes E habilidades Em relação aos outros Agumarumi Galera E muito mais Galera É um lado Completo E lotadíssimo De modos diferentes Pra vocês Utilizarem Eu espero realmente Que vocês tenham gostado Galera Não esquece de deixar o like Pra ajudar o canal Se inscreve no canal Se você não for inscrito Compartilha esse vídeo Com todo mundo Pra dar aquela forcinha Pro canal Galera Eu não tô conseguindo Usar o rápido Nem se eu fizesse Então falam galera E até o próximo vídeo Então me ajudei Link da download Na descrição do vídeo É só você clicar aí No download Em criador Pronto Vai pro canal do criador Primeiro link Na descrição dele Vai tá tudo lá Em japonês É só você traduzir Que você vai ver O download dele É sem encurtador Então você não precisa Nem se preocupar Que não vai ter encurtador Tranquilamente